É, a Virgínia Fonseca, né? A nora do Leonardo, você sabe que ela tem duas filhas, Maria Alice e Maria Flor. Maria Alice tem dois anos de idade. E Titiquinha! Titiquinha, né? Pois é, sabe o que ela fez? A Virgínia chegou em casa, ela pulou no colo da Virgínia, a Virgínia deitou assim no chão, ela pulou no colo da Virgínia, pegava na barriga da Virgínia e fazia assim, Oi, irmão! Oi, irmão! Eita, Jesus! Bebezinho! 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 É a Virgínia! Gente, será? Eu tô preparada, tudo bem, tô preparada e tô querendo. Então, será que a Maria Alice é meio sensitiva? Dizem que criança sente, né? Sente, você sabe que criança chama outra criança, né? Chama bebê, né? É, dizem que sim. É, e tá falando que é irmãozinho. Ah, é um menino ainda por cima? É! É! Eita, como é que será que ele vai chamar agora, hein? Ai, como é que deve ser? Zé Felipe? Zé Leonardo? Zé Júnior? Ah, Zé Júnior não. Ah, não sei, ué. É o nome do pai. É, eu sei, mas é feio. Ah, 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 ah